O que é a Alphandega Nova do Porto? Para a substituição da Alphandega Velha e dos seus cada vez mais pequenos armazéns. Em 1859 é a data em que se iniciam os trabalhos de consolidação da Praia de Miragueia. Ao longo de 20 anos decorrem os trabalhos de construção de um edifício que marca para sempre a fisionomia da cidade. Desde o momento da sua construção, passando pela inauguração simbólica em agosto de 1867 até aos nossos dias. Desde a enorme reconstrução urbana desta zona ribeirinha, com destaque a destruição de cerca de 200 casas na zona de Miragueia. A construção da Rua Nova da Alphandega em 1871, o ramal ferroviário em 1888, até ao impacto paisagístico, podemos falar, o encanamento do Rio Frio, o nivelamento da nova estrada marginal, uma cota bastante superior em relação aos arcos de Miragueia. Este robusto edifício de estilo neoclássico é um símbolo do controle das transações comerciais do Porto e do Norte do Portugal com o mundo, efetivamente. Projetado inicialmente pelo arquiteto Jean Coulson, o edifício da Alphanga Nova do Porto divide-se em três corpos distintos, que refletem o gosto geométrico da época da sua construção. É um edifício com duas fechadas, a principal virada ao rio, por onde entravam as embarcações carregadas com as mercadorias. É um edifício com 120 anos de funções agroneiras, que em 1987 fez cessar praticamente todos os seus serviços. Mas a história não parou e, posteriormente, foi aqui instalada a Associação para o Museu dos Transportes e Comunicações, com as suas valências, museu e centro de congressos, que têm continuado a história que já contabilizou 150 anos. Atualmente, a Alphanga Nova do Porto continua a servir a cidade e o país, preservando-se como um valioso património histórico, mas afirmando-se igualmente do ponto de vista cultural e económico. O guindaste de grandes dimensões que aqui se vê é popularmente chamado de girafa. Ele é datado dos anos 60 do século XX e faz parte do rol de equipamentos fluviais que, ao longo dos tempos, foram utilizados para o transporte de mercadorias. Com uma capacidade para cerca de 1.500 kg de carga máxima, este equipamento da marca DEMAG tem ação elétrica e permitia também, neste caso, o transporte das mercadorias diretamente do cais para os armazéns dos pisos superiores. O processo de embarque e desembarque das mercadorias era também feito por barcaças que eram controladas pelos serviços alphanegários. Hora do rio para o cais, utilizando dois guindastes que aqui circulavam, guindastes móveis, Hora diretamente do cais para os armazéns dos pisos superiores, todo este espaço exterior era percorrido por vias férreas. Estas vias facilitavam a deslocação de mercadorias entre este local e as zonas de armazenamento e, naturalmente, o cais ferroviário, que em 1888 entrou em atividade na parte nascente do edifício. Este corredor funcionava como é uma ligação entre os locais de armazenamento de mercadorias e os serviços administrativos. Em dias de grande movimento, este espaço era um local de intenso tráfego de pessoas e mercadorias. As vias férreas que vemos e que percorrem o interior deste edifício são hoje traços marcantes daquilo que foi a vivência diária deste edifício quando aqui funcionavam em pleno os serviços da alfândega do Porto. Vemos também, ao longe, o sino e, de facto, localizado aqui neste corredor do resto do chão, do edifício, tinha um papel ativo na marcação do dia-a-dia, do tempo do dia-a-dia da alfândega. Conta-se que era tocado por indicação do diretor para sinalizar os horários dos seus funcionários. Obrigado.